oi gente tudo bem com vocês 3t fans tava morrendo de saudade de vocês agora então galerinha no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o michael jackson fanfic pra vocês que não sabem o que é fanfic, fanfic nada mais nada menos que é você criar uma história imaginária ou até mesmo fictícia sobre o seu artista favorito, não é legal? então eu vou falar algumas porque agora viciei nesse negócio de fanfic ou melhor te ler a fanfic inclusive eu tô lendo até uma até que é muito mas muito legal no blog das fanfics tem um porém tem justamente vários gêneros de fanfics tem fanfics que é livre pra todos os públicos fanfics para maiores de 16 maiores de 12 e inclusive maiores de 18 anos no caso é estilo 50 com de 5, não é brincadeira então porém eu viciei em ler esses tipos de fanfic que eu tô amando a primeira uma das primeiras que eu li da fanfic foi se eu não me engano fiz amor com meu ídolo essa fanfic é muito boa, eu adorei e a autora dela é a Stephanie Souza se eu não me engano a Stephanie também é amiga da Thay né, da Thay Jackson né produção é amiga dela pelo que a gente soube a Stephanie Souza ela fez uma fanfic chamada, óbvio que tem outras que ela fez mas foi uma das primeiras que eu li que foi eu fiz amor com meu ídolo não sei se isso justamente aconteceu com ela ou até mesmo ela criou isso porque conta uma história de uma menina que sonhava ir pro show do Michael Jackson e quando ela conseguiu ela acabou ficando sozinha com ele no quarto e rolou né gente, rolou, ela conseguiu fazer amorzinho com mais outra fanfic também que eu me prendi, que eu li e eu adorei ler e que me prendeu praticamente quase uma semana no computador pra ler, no computador, no celular, no tablet, sei lá, pra ler foi a fanfic da Lua Negra que foi escrita pela nossa querida Thay Jackson eu justamente tinha falado pra ela porque eu tinha colocado algumas coisas no Facebook falando que eu tô lendo e panananananana aí ela foi lá, curtiu, comentou e ela me disse que essa fanfic da Lua Negra ela já é antiga que foi uma coisa que ela já escreveu há muito tempo mas, mesmo que ela seja antiga, ela é uma história muito boa porque, apesar de ela estar num gênero maior de 18 anos tudo bem, tem cenas de sexo na Lua Negra? mas, vem muito mais além disso, então é uma história que, que prende as pessoas porque é quando eles chegam na montanha e falar com seus amigos, de repente quando eles vão dormir e aí chega o lobisomem e acaba matando todos eles e o Michael conseguiu matar essa fera, esse monstro aí no fim, ele acabou se tornando uma mas, foi triste no final porque ele morreu eu chorei no final dessa fanfic e, putz, chorei eu falei, meu Deus, o Michael morreu hoje não basta a gente saber na vida real que o cara morreu e que tá triste por isso e que não sei o que, e ainda eu vou ler a fanfic e que ele morre no final, né gente? enfim, foi muito triste, mas só o final, porque eu chorei no final e, tem um porém, é, é muito boa a história qualquer coisa eu vou mandar os links da fanfic pra vocês, lá na nossa página do Street Infants Brasil também vou colocar as fotos também das fanfics no nosso Instagram e no Twitter, ok? outra fanfic que agora eu tô lendo recentemente agora é muito boa, mas eu estou lendo ainda então eu não vou contar muita coisa pra vocês porque até mesmo eu estou lendo e o nome dessa fanfic é Seduction olha que nome lindo, Seduction também pela nossa autora, Ty Jackson e, Ty, tô amando essa fanfic eu leio todos os dias da minha vida no tablet, no computador, no meu celular inclusive, Ty, eu vou pra minha faculdade lendo isso no meu celular porque eu chego lá na faculdade e não tenho absolutamente nada pra fazer ou se não, como eu vou pro laboratório, eu posso ler lá no laboratório da faculdade não, mentira, eu não posso fazer isso tá, eu tô amando a sua fanfic e outra, gente ela falou que justamente essa é a fanfic mais recente ela tinha me mandado o link agora que eu comecei a ler eu tô quase no, se não me engano, eu tô quase no nono capítulo só sei que ontem, gente ontem, domingo eu li praticamente quase umas três capítulos só ontem hoje mesmo eu não peguei ainda pra ler mas eu vou ler, vou continuar lendo também é uma história muito boa e tá me prendendo mas, gente eu não vou contar muita coisa pra vocês sobre essa fanfic pois eu quero que vocês leiam essas fanfics porque eu vou mandar na nossa fanpage do StreetingFest Brasil vai tá lá o link vocês que tão curtindo a fanpage por favor, leia porque é muito bom e Thay minha querida Thay Jackson eu quero te dar os parabéns porque você escreve melhor que eu você escreve melhor que eu dá pra você fazer um livro faz um livro divulga aí, faz o que você quiser porque você escreve muito bem você escreve histórias onde os seus leitores justamente conseguem ficar presos numa única história e que é muito bom, aliás ela, além dela ter mandado essa seduction ela me mandou uma trilogia que ela fez só que eu não abri ainda então eu nem vi o nome da trilogia mas, qualquer coisa eu vou mandar o link também da trilogia pra vocês, tá bom? então é isso, galerinha eu fico por aqui hoje o assunto foi Michael Jackson fanfics não é? putz, tem uma barulheira aqui na minha rua aqui só por Deus quando chega durante a semana parece que é assim é uma barulheira enorme então, gente eu vou ficando por aqui que o assunto de hoje como eu tava dizendo é das fanfics do Michael Jackson e também se vocês também meninas do whatsapp se vocês também quiserem participar do nosso canal enviem o seu vídeo pode até enviar editado enviem o vídeo fazendo o que você quiser para danicantario arroba gmail ponto com ok e pra vocês aí fãs do Michael Jackson fãs da família Jackson fãs também dos 3T que são sobrinhos do rei do pop ai que lindo que nada mais nada menos que o nosso canal 3T Fans Brasil aí não deixe de dar o seu like pra mim isso vai me ajudar bastante e também vai me motivar a fazer vários vídeos aí vocês também aí também que estão assistindo aí que também é fã do Michael Jackson não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal vocês também podem nos seguir no Instagram arroba 3T Fans Brasil também vocês podem curtir a nossa fanpage no Facebook facebook.com barra 3T Fans Brasil e também vocês podem nos seguir no Twitter arroba 3T Brasil bom gente estou ficando por aqui e vai e leiam as fanfics que eu vou mandar para vocês ali na fanpage e depois vocês me contam o que vocês acharam das fanfics ok beijão gente gente eu estava esquecendo de dar um recado para vocês hoje começa a programação especial Michael Jackson na programação de hoje nós teremos a primeira parte do documentário segredos de Michael Jackson bom que segredos são esses hein bom eu não sei vocês mas eu estou querendo descobrir tudo hoje a partir das 11h15 da noite que vai ao ar no Multishow ok beijão para vocês beijão no